Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo, enquanto chora aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria fique calma, não é só você sente assim Que você seja estranha, que você é estrangeiro, o seu lar não é aqui Lá no céu onde é tudo se encaixa e o que hoje te inquieta, não vou mais te preocupar Calma, 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 não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra tua alma Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma